Música número 4, Maestro Senti meu coração apressado Todo meu corpo tomado Minha alegria foi o par Não posso definir aquele azul Não era do céu Nem era do mar Paulinho da Viola Paulinho da Viola Ei, Paulinho da Viola Vem você pra cá, vem você pra cá Você é Leonor Caravana de onde, Leonor? Vila Augusta Muito obrigado, Leonor Música número 5 Música número 5 Música 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 Fala você Gal Costa Fala você Gal Costa Mas eu espero que você tenha um ônibus Esquecem né Você mora em que lugar de São Paulo? Eu moro aqui em São Paulo mesmo Na cidade de Jardim Na cidade de Jardim Pegou o ônibus da cidade de Jardim Eu vou ganhar uns 50 Muito obrigado Música Agora só tá o Silvinho A essa ninguém vai acertar Pode esquecer Música número 6 Nenhum de vocês sabe O rock é capaz de saber Rock é do teu tempo Música número 6 Maestro Acertei no milhar Ganhei 500 milhas Não vou mais trabalhar Você tem tudo A roupa velha Os pobres E a roupa Podemos quebrar Vamos quebrar Acertei no milhar Fala você Simonal Fala você Simonal Me dá um 100 Me dá um 100 Me dá um 100 Me dá um 100 Tá fora Pode ir embora Pode ir embora Não Quem sabe Toca amanhã Choro Música Música Morengueira de Visconde E um qualquer sorte Você por amor Pode ir embora Moreira da Silva É? Moreira da Silva Claro Vem pra cá Muito bem Moreira da Silva Muito bem Llegou bem Muito bem Neuza É minha contemporânea Caravana de Olho Neuza Onde é que você veio? Cidade Tiradente Cidade Tiradente Ganhou 50 Agora temos só 5 participantes Paramos da música Número 6 Do Moreira Música número 7 Pode falar Edu Ribeiro Fala você Edu Ribeiro Vem pra cá Muito bem Vem pra cá Edu Ribeiro Muito bem Você é a Eri Vânia É isso? É Porque Eri Vânia Caravana de onde você veio? Francisco Morato Francisco Morato Vai embora Paramos da música Número 7 Essa vocês sabem Essa vocês sabem A Sula sabe Tenho certeza Música número 8 Maestro Peraí calma 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 Porque muita gente sabe Porque essa minissérie da Globo Essa minissérie da Globo Fala você Fala você Dalva de Oliveira Fala você Dalva de Oliveira Clássico Das maiores cantoras desse país Vem pra cá Você Mônica Você é carioca Aquela que mora na Baixada Isso Você já conhecia Dalva de Oliveira Ou viu na Globo Não eu conheço Quem conhece Dalva de Oliveira Vamos ver Vamos ver a conversa Você viu na Globo Leva 50 Vamos ver o Globo Vai E agora Deixa eu ver aqui A Dalva foi a música número 8 Essa aí vocês sabem Vamos ver Música número 9 Maestro Fala você Almir Rogério Fala você Almir Rogério Aí ganhou 100 Vem você pra cá Vem você pra cá Vem você pra cá Rosana Rosana Calabana de onde? É a Globo Ai não esqueceu Vai pra lá Vai pra lá Agora paramos Aonde não? Fuscão Preto Música número 10 Maestro Música 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 Fala você É o Barra Amário Fala você Silvio Fala você É o Barra Amário Aí Vem você pra cá Vem você pra cá É o Barra Amário Gislene Carabana de onde Gislene Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes Não esqueceu Música Número Essa aí é Facílima Silvio Você não tá nessa Deixa elas ganharem Vamos ver Eu quero ver se elas sabem Música Número A sua sabe Música Número 11 Maestro Mas o mundo é grande Vou nem sei pra onde Alguém há de me amar Música Já que terminamos Só resta agora A sua adeus final Te amar demais E seu bom rapaz Foi o meu Fala 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 Cardoso Aí Lembrou Fala você Fala você Fala você Fala você Fala você Vem pra cá Muito bem Vanderlei Cardoso Muito bem Ok Zilda Muito obrigado Muito agradecido Agora deixa eu ver Falta uma música Só né Foi aonde paramos O Vanderlei Cardoso Música Número 12 Maestro Meu amor Nos amores Está descrito Na estrela Estava assim Você me deu Atenção E tomou Coma de mim Por isso Minha intenção É prosseguir Sempre assim Está boiando até agora Está flutuando De quem é essa voz? Ai meu Deus Vai perder o dinheiro Vai perder Calma que eu sei Gente Pelo amor de Deus Meu amor Vai perder Se fosse Não Devolve Devolve Sei que você ganhou Devolve Quem deu o dinheiro dela 200 Devolve não Ganhou 200 Devolve 200 Não Fazer o que Quem mandou Quem mandou Fala você T.T.E. Espinho Ai vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ai Cássia Você ganhou os 50 Está vendo Só isso Esqueceu Não sei Não sou de nada O campeão Foi o Silvinho Não é Ela foi a campeã No jogo normal Agora nessa rodada Você foi o campeão Agora Quem é que eu vou Chamar Deixa eu Mas Então Roar Não Não Eu Não Sério